LALALALALALA Vejam bem que não há só rebotes em terra Quando um homem se põe a pensar Quem lá vem, dorme à noite ao relento na areia Dorme à noite ao relento no mar Dorme à noite ao relento no mar E se houver uma praça de gente madura E uma estátua, e uma estátua de vela Dorme à noite ao relento no mar Dorme à noite ao relento no mar Dorme à noite ao relento no mar E não há quem lhe queira valer E não há quem lhe queira valer LALALALALALALA Vejam bem daquele homem a fraca figura Desbravando os caminhos do pão Desbravando os caminhos do pão E se houver uma praça de gente madura Ninguém vai levantá-lo do chão Ninguém vai levantá-lo do chão Ninguém vai levantá-lo do chão Vejam bem que não há só rebotes em terra Dorme à noite ao relento no mar Dorme à noite ao relento no mar Dorme à noite ao relento no mar Vejam bem Aplausos Aplausos